Olá pessoal, hoje estou aqui mais uma vez na Câmara Árabe, logo logo vou subir aí para um super evento com o pessoal do PTG Pactual, estratégias financeiras para alavancar o comércio internacional e os negócios com os países árabes, certo? E logo após a vinheta nós vamos sempre gravar um resumo do que melhor a gente viu. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora, curta, compartilhe, você sabe que esse é um canal de comércio exterior com mais de 600 vídeos para ajudar você no comércio exterior. Se inscreva e em abril nós vamos ter o programa de inventoria Master Trading Internacional. Participe, manda um e-mail para contato.com e participe do nosso programa de treinamento, tá bom? Logo após a vinheta, acompanhe o resumo desse evento. Agora eu vou subir lá e vou contar tudo para você. Fica no vídeo, até o final. Bom pessoal, vamos começar o nosso vídeo de hoje. E mais uma vez, o canal Acelerexport foi convidado pela Câmara Árabe através do nosso parceiro, o Alberto Salgueiro, que gentilmente nos convidou para participar desse grande evento no último dia 28 de março, agora nesse ano de 2023. E a gente participou de uma palestra com os diretores do Banco BTG Pactual, que falaram sobre o cenário macroeconômico brasileiro e mundial, como também a estratégia comercial do Banco BTG para os países árabes, precisamente na Arábia Saudita. O evento teve abertura pelo vice-presidente de Relações Internacionais da Câmara Árabe, o senhor Mohamed Mourad, que você vai ouvir alguns comentários dele, que comentou sobre os expressivos números da balança comercial entre o Brasil e os países árabes. Escute. Parado a 2021, as exportações brasileiras para os países árabes cresceram quase 23%, totalizando 17,7 bilhões de dólares. As importações dos países árabes para o Brasil, as exportações dos países árabes para o Brasil, cresceram quase 53%, atingindo quase 15 bilhões de dólares. E como não poderia deixar de ser, a corrente comercial, a soma das importações e exportações, cresceram 35%, atingindo quase 33 bilhões de dólares. Todos esses números foram recordes. Logo em seguida, a palestra contou também com a presença do co-head do BTG Pactual Advisors e sócio do BTG Pactual, o senhor Guilherme Pini, e o economista-chefe do BTG Pactual, o senhor Álvaro Frasson. Eles falaram sobre o cenário macroeconômico do Brasil para os investimentos. Os executivos também detalharam os desafios econômicos que o Brasil enfrenta atualmente, tais como os juros elevados e as influências que o país sofre do cenário externo. Escuta um pouco do que comentou o Álvaro Frasson e o Guilherme Pini. Os regionais americanos expostos a empresas de tecnologia, de startups, obviamente nesse ambiente onde o juro americano saiu de 0% para 5%, tiveram um desafio maior na marcação ao mercado ali, descasou ativo e passivo, isso dificultou, digamos assim, a solidez financeira desses bancos. No Credit Suisse, eu acho que um evento um pouquinho diferente, foi um problema de gestão do banco, que já vem de algum tempo, não está tão correlacionado assim com as taxas de juros, mas em geral, tanto aqui fora quanto lá dentro, o livro texto de economia é muito parecido. Quando o juro é zero, você tem crédito muito barato, quando você tem crédito muito barato, você faz uma série de investimentos e talvez você não seja tão criterioso assim para ver o quão rápido esse investimento vai te dar de retorno. Quando o juro sobe muito rápido, para conter expectativas de inflação, que é o que acontece de novo, tanto no Brasil quanto lá fora, aí esses investimentos que não foram tão bem, digamos assim, gerenciados, ou a escolha desses investimentos não tão bem feita, isso acabou gerando uma, digamos assim, uma desaceleração, uma quebra de algumas empresas ou de alguns bancos regionais. Mas a situação é muito diferente comparada a 2008. Acho que isso é muito importante ficar claro. O que aconteceu em 2008 foi um evento onde o sistema financeiro, na época, ele era muito mais desregulamentado em relação a derivativos do que é hoje. Havia uma série de inovações de produtos financeiros lastreados em hipotecas americanas, que eram vendidas como AAA, não só nos Estados Unidos, mas para o mundo todo. Uma série de bancos no mundo todo ficou exposto a esse tipo de ativo quando essas hipotecas começaram a defotar seus pagamentos e teve um efeito contágio no mundo todo. A história agora é muito diferente. Tanto é que, tanto no Federal Reserve, quanto no Banco Central Europeu, as comunicações têm sido muito assertivas em relação a esse ponto. Qual que é a comunicação assertiva? Separar o que é controle de expectativa de inflação, de controle de desaceleração do crédito, ou de credibilidade, ou de estabilidade do sistema financeiro. São dois problemas separados e que são combatidos com dois instrumentos separados. Achei importante ressaltar isso, porque no ambiente brasileiro que a gente tem vivido recentemente, há uma pressão muito grande para o Banco Central reduzir taxa de juros. A gente entende, porque é claro que ninguém gosta, nem a gente gosta aqui de juros muito elevados. Isso dificulta, acho que os bancos que incentivam, investem na economia real, como é o nosso. Mas é fato que não dá para baixar a taxa de juros simplesmente por uma vontade de um ou outro segmento, ou de um ou outro fator. É importante que haja inflação controlada para que a gente tenha a queda de juros feita de uma forma bastante crível, bastante, enfim, crível, que isso consiga se replicar daqui para frente, sem ter que voltar a taxa de juros num curto espaço de tempo. Um pouco mais curtos, um pouco mais conservadores. E na parte de renda variável, dado que a gente ainda não viu uma recessão, dado que a gente ainda não viu um reflexo nos preços tão forte, o múltiplo da S&P, preço-lucro não é o ideal para olhar, mas, enfim, é uma boa referência, não é exatamente muito barato. A gente já viu patamares muito mais baixos do que esse na Bolsa Americana. Então, rigorosamente, não aconteceu nada. Então, a gente está com um pouquinho o freio de mão puxado na Bolsa Americana, estamos underweight, desalocados, e a gente também fez uma troca importante. Como o Álvaro falou, empresa de muito crescimento é aquela que vai dar muito dinheiro daqui 10, 15 anos, lá na frente. Só que quando o juro é zero, eu topo esperar esse tempo todo. Na hora que o juro vai de zero para 5, se eu desconto esse fluxo de caixa, esse ativo tem que ficar muito mais barato. Então, isso explica, por exemplo, a underperformance, ou seja, o mau desempenho do Nasdaq, por exemplo, que tem uma concentração em empresas de crescimento, não só as de tecnologia, muito maior do que outros índices americanos. Então, a gente tem preferido dividendo empresas que tenham mais resiliência, sejam mais resistentes a movimentos de taxa de juros nos nossos portfólios. Bom, e por último, pessoal, o evento terminou com o sócio do BTG Pactual e head do BTG Middle East, o senhor Mário Cavalieri, que contou sobre as atividades do banco na região durante o seminário na Câmara de Comércio Árabe. E ele disse o seguinte, que montaram um escritório em Riad para levantar capital da Arábia Saudita e de mais países árabes do Golfo para investimentos na América Latina e atrair investimentos latino-americanos para o Oriente Médio. Além disso, o banco faz fusões e aquisições na região. Setores de maior interesse do banco, que as empresas brasileiras e da América Latina demonstram interesse, são a proteína animal, a infraestrutura, a aviação, hospitality, que é a parte de hotéis, porque os países árabes hoje, principalmente os do Golfo, são destinos turísticos muito importantes. E o senhor Cavalieri, de outro lado, mostrou que a operação do setor de energia, tanto em petróleo e gás, como de energias renováveis, tem crescido. Então, um mar de oportunidade. E agora você vai ver os comentários do senhor Cavalieri sobre a operação na Arábia Saudita. Acompanhe as palavras do senhor Cavalieri. As minhas primeiras incursões lá no mundo árabe, e a gente identificou um pouquinho que, principalmente a Arábia Saudita, que é o maior país ali da região, eles estavam se abrindo. Então, tinha um novo príncipe, o príncipe herdeiro, Mohammed Salman, assumiu a cadeira de governante do país e começou a abrir. Porto, o que a China fez na década de 90, começou a abrir o país para comércio e atração de investimento. E aí, naquele momento, a gente viu que alguns poucos brasileiros, especialmente Itaú e Pátria, olhavam o Oriente Médio apenas pela ótica de Dubai e ninguém, basicamente ninguém, tinha relação no mundo financeiro com a Arábia Saudita e os outros países. Então, a gente resolveu participar do que eles chamam de Davos do Deserto, que é uma conferência bem grande que eles fazem todo outubro. O nosso chairman, André Esteves, foi convidado para ser um dos principais palestrantes nesse evento. E aí, ao redor desse evento, a gente jantou com o príncipe e com os principais ministros da Arábia Saudita para identificar a oportunidade. identificada a oportunidade, a gente rodou a região. Então, hoje, entrando um pouco na parte econômica, a gente cobre o DCC, que eles chamam, então, são os seis países do Golfo. Para vocês terem uma ideia, são basicamente 60 milhões de pessoas nesses seis países, com um PIB de 2 trilhões de dólares. Então, o PIB per capita é gigantesco ali da região, muito disso baseado, obviamente, em petróleo e gás. Só que, como eles sempre foram muito fechados, excluindo os Emirados Árabes, boa parte da produção era destinada para fora. Então, eles não conseguiam reinvestir esse capital nas próprias divisas. Então, os Estados Unidos e a Europa, historicamente, sempre foram o principal destino desse capital. Agora, eles estão cada vez mais ricos, buscando novas fronteiras. E o Brasil se tornou uma dessas novas fronteiras. Então, a gente conseguiu atrair recursos de alguns desses fundos soberanos e principais fundos de pensão. Investidores institucionais, em geral, já estão investidos conosco no Brasil através do BTG. E a gente tem muito mais. E ali, você tem uma característica diferente, que é uma região muito concentrada. Então, em 20 nomes de investidores, você administra 4 trilhões de dólares. Então, isso você não vê nem nos Estados Unidos. Essa magnitude de LPs, que a gente chama que são os investidores de fundos de private equity, infraestrutura, etc. Então, é uma oportunidade que a gente não consegue ver hoje em nenhum outro lugar do mundo, de tanto excesso de capital tão concentrado, buscando novas fronteiras, em um momento muito favorável. Então, a gente está falando de PIB aqui de Brasil para esse ano de 2, alguma coisa entre 1,5 e 2. O PIB da região no ano passado foi 7. Então, maior do que a China. Para esse ano, que eles estão um pouco mais pessimistas, é um PIB de 3%. Então, isso numa população de 60 milhões de pessoas, que é basicamente um pouco maior que a Espanha, talvez, é bem razoável e bem significante. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje sobre as estratégias de investimento, estratégias financeiras que o Banco BTG Pactual trouxe aqui para a Câmara Árabe e para todos nós que queremos exportar, importar. Existem muitas soluções. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá teu joinha agora, dá teu like, deixa teus comentários, interaja conosco e, mais uma vez, eu lembro que agora, em abril, nós vamos ter a nossa mentoria Master Trader Internacional. Participe! Manda um e-mail para contato arrobaacelerexport.com e eu vejo você nesse treinamento. Se prepare para você aproveitar essas oportunidades. Tá bom? Um abraço! Eu vejo você na próxima semana, no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho